Eu acho ou tenho certeza que você consome muito requeijão na sua casa e jamais soube como é que é feito o requeijão. Hoje eu vou te ensinar, é um preparo simples, rende bastante e é muito gostoso. Vambora, vamos cozinhar. Eu vou começar aquecendo uma panela e despejando um litro de leite. E aí lembrando vocês que os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, já se inscreve no canal pra ajudar a gente. Sua inscrição é gratuita e ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdo semanalmente aqui pra vocês. Basicamente a gente precisa aquecer esse leite até a fervura, entrar com uma base ácida, que no caso eu vou usar vinagre de álcool, mas poderia ser um coagulante ou limão, enfim. E aqui eu tenho manteiga, que eu já fiz um vídeo ensinando lá na Rede Bistec, se você não viu esse vídeo, tá aqui na descrição do vídeo. E já se inscreve lá no canal da Rede Bistec também, tem dois vídeos por semana lá pra vocês, conteúdo de qualidade, ajuda a gente lá. Então é isso, enquanto isso eu vou tomar um cafezinho enquanto o leite aquece, pra você se inscrever aí e me ajudar. Você sabia, Má, que se eu não me engano, 60% das pessoas que assistem o canal não são inscritos, cara? Você imagina, tipo, se de repente os caras resolvessem falar, puta, não, deixa eu só dar uma moral aqui. E é muito louco porque é da hora pra você que se inscreve, que você recebe notificação, então você é avisado que o vídeo saiu pra você ir lá, pô, mais uma receitinha, que legal, vou fazer pra minha gata, pro meu gato. É o seguinte, ó, vai levantar a fervura, ainda não ferveu, mas tá, tipo, muito próximo. Tá vendo que ela começou a criar bolhas aqui, ó, espumar, ó, esse é um ponto do leite que ele indica que vai começar a ferver, ó. Eu não preciso deixar ferver efetivamente, então aqui, ó, vai começar a borbulhar, ó, desliguei. Vou entrar com o ácido, vou misturar, não precisa ficar rodando não, tá? Misturou, ele já vai talhar já, deixa aqui ele quietinho. Já vou tirar essas coisas daqui e a gente já vai continuar esse processo. Então é o seguinte, galera, ó, tá vendo? Talhou. É isso, separou o soro do leite. O que a gente vai fazer agora? Segue o Marcos lá, na moral, segue eu e ele. Manda um salve pro Marcos. Ó, pô. Ó, 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 ó. O Marcos é cozinheiro também, galera. Já foi, né? Já foi, já foi. O que você diz de cozinhar profissionalmente? Ah, tem que amar muito. Tem que amar muito, né? Aqui a gente tira basicamente todo o soro do leite. Não precisa muito, muito, muito não, tá? Ó, tá vendo que aqui ela já vai começar? Ah, assim, dá pra tirar, com certeza. O Mar tá falando aqui com o Perflex, com o filtro de papel, super rola. É isso. E aí pra você ver. Queijo é caro, cara. É caro porque não rende muito mesmo não, assim, ó. Um litro de leite, ó. Claro, o requeijão vai render bastante, vocês vão ver. Com certeza, esse daqui é um produto que sai mais barato fazer em casa. Porque um litro de leite... Quanto tá um litro de leite, cara? Quatro reais, será? É, de repente numa promoção acha por três. Então você vai fazer aqui, ó, bastante requeijão, eu acredito. Vou juntar os dois aqui. Olha só, joguei. Legal. É o seguinte, coloquei o liquidificador aqui, vou colocar o leite coalhado. Vou colocar a manteiga, que a gente ensinou lá na Rede Bistec. Ah, que manteiga linda. Olha isso. Olha isso. Olha aqui pra dentro. Essa receita eu aprendi com o Morra. A gente gravou algumas coisas juntos. Esse daqui eu lembro que eu assisti no canal dele essa receita. Beijo, Morra. Maravilhoso. Vou colocar um pouquinho de leite. Ok. Vou colocar sal. Bateu. Olha só, bati aqui, e aí vocês vão se assustar agora com a textura. Mas eu vou levar pra refrigerar e vocês vão entender o porquê. Ó, tá líquido, ó. Presta bem atenção. Ó o quanto que rendeu de requeijão. Vou tampar, se bem que tá quente. Vou levar assim e eu já volto e mostro pra vocês. Olha só, galera, requeijão pronto. Ó, depois que ele esfria, ele engrossa. Então assim, ó, quero um requeijão mais espesso do que esse daí que você tá me mostrando, Léo. Ó, o meu, ele tá bem grossinho. Textura de requeijão, ó. Eu sei que tem alguns requeijões que são mais espesso do que esse daqui. E aí vai de gosto. O legal desse feito em casa, além de... Cara, olha isso daqui que você fez com um litro de leite, certo? É bastante coisa. Aquele choro que eu dei ali, não tem 80, 70 ml de leite. Então é uma receita barata, rende muito, tá? E fica, quer dizer, vamos ver agora. Vamos ver se fica igual realmente. Quer dizer, eu já fiz essa receita outras vezes. Tá tudo certo, fica igual. Cara, é requeijão. Simplesmente isso, requeijão. Custo-benefício absurdo. Se você quiser mais espesso, é só diminuir aquela quantidade de leite ali, de 80 ml. Você vai colocar 40, entendeu? Cuidado pra não ficar aquela coisa, né? Blockada. E considera que depois que esfriar, vocês viram como é que tava líquido. Olha o quanto ele ganhou de corpo, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Valeu.